MC Rafa Naquele modelo é Hoje estou aqui fazendo essa canção Pra quem desacreditou o moleque tá patrão Vivendo vida de rei hoje é só ostentação Me dava nada e agora vou mudar um giro Tô dando risada de quem não acreditou Muitos queriam ocupar o meu lugar Então eu disse sai da frente que eu vi foi pra brilhar Então disse sai da frente que eu vi foi pra brilhar Os nossos trajes são mais chiques e elegantes Camisa da Calvin Klein, perfume é pago rabano E quando o nosso bonde passa os invejosos entram em pane Tô de nave do ano, cordão de ouro com cifrão Hoje eu tô patrão Seu assento é porque eu posso, é porque eu tenho condição Hoje eu tô patrão Hoje eu tô patrão Hoje estou aqui fazendo essa canção Pra quem desacreditou o moleque tá patrão Vivendo vida de rei hoje é só ostentação Me dava nada e agora vou mudar um giro Tô dando risada de quem não acreditou Muitos queriam ocupar o meu lugar Então eu disse sai da frente que eu vi foi pra brilhar Então disse sai da frente que eu vi foi pra brilhar Os nossos trajes são mais chiques e elegantes Camisa da Calvin Klein, perfume é pago rabano E quando o nosso bonde passa os invejosos entram em pane Tô de nave do ano, cordão de ouro com cifrão Hoje eu tô patrão Hoje eu tô patrão Seu assento é porque eu posso, é porque eu tenho condição Hoje eu tô patrão Hoje eu tô patrão E na batida Ele pega, me dá, me fala Vai, 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 vai